Eu não vou parar Vou continuar Te adorando, Deus O milagre sou eu Sou eu Diga Eu não vou parar Vou continuar Te adorando, Deus O milagre sou eu As adversidades vão tentar tirar os teus olhos do Senhor E vão tentar colocar os teus olhos na luta, na tempestade Na hora da adversidade, olhe pro céu O teu socorro Vem do Senhor que fez os céus e a terra Oh, querido, não pare de adorar Não pare de adorar Não pare de adorar A dor não mata Se Deus está presente Só quem caminha com o meu Entende o valor De uma lágrima André Derramada, derramada Derramada no altar da dor Puxa, André, por favor Enxugada Pelas mãos do consolador Agora declara comigo Se Ele quiser Se Ele quiser Ele ressuscita mortos Ele faz o impossível Tudo porque Ele é Deus Quantos creem que Ele é Deus Quantos creem que Ele é Deus Mas se Ele não quer Que aconteça do meu jeito Eu declaro que eu acendo E agora o milagre Quem é? Sou eu Levanta sua mão Se você acredita Que o milagre é você Sou eu Eu sei Que o milagre Sou eu Sou eu Eu não vou parar Eu não vou parar Vou continuar Te adorando Deus O milagre Sou eu Sou eu Eu não vou parar Vou continuar Vou continuar Vou continuar Te adorando Deus O milagre Sou eu Quem acredita Quem acredita nessa palavra Sobre a sua vida Você pode escolher a bênção Ou a maldição Quem escolhe a bênção Aqui dá um glória A Deus Eu acho que não tem Nenhum louco aqui Que vai escolher a maldição A maldição foi quebrada Na cruz do Calvário Jesus Cristo resolveu O problema do pecado E é por isso Que o milagre Sou eu Sacode alguém Do seu lado E diz Você não vai parar Vai Você não vai parar Mais forte Vai Você não vai parar Você não vai parar Não vai Não vai Eu não vou parar Vou continuar Vou continuar Te adorando Deus O milagre Sou eu Sou eu Eu não vou parar Vou continuar Te adorando Deus O milagre Sou eu Aleluia Te adoramos Deus Porque Tu estás No controle Tu és o todo O poderoso Deus O grande Eu sou O autor Da minha salvação Eu ergo As minhas mãos Pro céu E declaro Que eu não vou parar Eu sou Teu Senhor Teu adorador Eis-me aqui Eis-me aqui Senhor Amado Eu não vou parar Declara pro inferno Ouvi agora Vai Vou continuar Porque ninguém vai te parar A não ser você mesmo E Deus E Deus não quer que você pare de adorar Porque a adoração é combustível De novo Eu não vou parar Não pare Não pare Vou continuar Te adorando Deus Amém 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 Amém